Bom, o Tecnocaus é um disco que ele flerta muito com a identidade da música eletrônica. Eu usei um processo de composição chamado Reverse Ingenia, que em português, a tradução literal em português é Engenharia Reverse, na qual a ideia principal é tocar músicas eletrônicas acusticamente, organicamente, com a batera e outros instrumentos. A ideia é reproduzir o que uma máquina faz com músicos, e isso criou-se uma identidade muito forte nesse som, no momento que não. Eu mesclo músicas, outros estilos musicais, como a música brasileira, a música americana, como o rock, jazz, tudo. E a ideia é fazer uma grande mistura desses gêneros musicais. A minha identidade musical registrada num álbum que eu tento ser o mais autêntico e o mais autêntico que eu consigo. É o caos porque é a tradução de uma... A mistura de vários gêneros. Em uma música só, em um estilo só. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL